Senhor Presidente, senhoras e senhores, subo a essa tribuna para fazer uma homenagem, senhor Presidente, que faço com emoção, com tristeza e que evidentemente não gostaria de fazê-la por esse motivo. O professor Emílio, Emílio Luiz Pedroso Araújo, de 54 anos apenas, ele nos deixou no dia de ontem. Professor de Educação Física, morador da Baixada, militante dos movimentos sociais desde sempre. E o Emílio, presidente, era conhecido pela sua delicadeza, pelo seu sorriso, pelo seu trabalho, pela sua sinceridade, um amante da vida e um militante de uma sociedade mais justa, que via na educação pública, como professor da escola pública, uma possibilidade concreta de alterar e mudar profundamente as circunstâncias que esse mundo se encontra. Na última vez que eu estive com o Emílio, deputado, foi na segunda-feira. Na segunda-feira, todos lembram, segunda-feira, dia 30, que nós tivemos aquele grande cerco policial na Câmara de Vereadores, aquela situação absolutamente tensa. Tivemos lá uma reunião, eu, deputado Robson Leix, deputado Gilberto Palmares, deputado Conte Bittencourt, por vários vereadores, professores. O Emílio estava presente nessa reunião de segunda-feira, sempre muito empenhado. E trabalhamos ali intensamente para que o pior não acontecesse, não existisse mais um conflito entre professor e polícia, que os professores não voltassem a apanhar em praça pública. O Emílio estava nitidamente angustiado naquele dia e trabalhou. Ali naquele dia ele reclamava de dor de cabeça, no dia seguinte, no dia das bombas, reclamou de dor de ouvido, mas infelizmente o Emílio já estava com meningite e não sabia. E ele ontem não resistiu, nos deixou. Mas uma pessoa que dedica a sua vida aos sonhos, uma pessoa que dedica a sua vida às outras vidas, uma pessoa que dedica a sua vida à escola pública, à educação pública, à luta, à liberdade, à construção de uma sociedade mais justa, essa pessoa não nos deixa. Essa pessoa nos deixa saudade, mas essa pessoa fica dentro de cada um de nós, que carrega a sua luta, que carrega o seu sonho para tantos e tantos outros momentos. O Emílio foi fundador do PT na década de 80 e depois fundou o PSOL em 2005 e 2006. Ele, nesse momento, além de professor de educação física da rede pública, ele fazia assessoria do vereador Renato Cinco, do PSOL, trabalhando exatamente no acompanhamento das questões da escola pública. E, nesse sentido, deputado, o Emílio, que nós vamos carregar junto de nós todos os seus sonhos, é o mínimo e a homenagem que ele merece, ele, sua família e todos que conviveram com ele, mas o Emílio, ele era militante partidário, ele era militante sindical, e ele era um militante da vida, e ele tinha o direito de militar onde ele quisesse, porque não é nenhuma emissora de TV ou não é nenhum jornal que não tem na sua história independência para poder falar sobre determinadas coisas, que vai dizer quem pode militar em que lugar. Os militantes de um sindicato não vêm de outro planeta. Os militantes de um sindicato vêm da luta social. Quem vai para um sindicato para lutar pelas pautas da sua categoria, pode, tem direito e é legítimo que possa militar em qualquer partido, ou não. Ou não. Que história é essa de tentar desmontar a luta de um sindicato, de tentar desqualificar a vida e a militância de diversas pessoas que lutam há anos e anos e anos por uma escola pública de qualidade, dizendo que eles não são legítimos nessa luta, porque são filiados a partido. Ora, bolas. Um jornal que age como partido político, um jornal que há pouco tempo vem pedir desculpas porque apoiou a ditadura, vem dizer que militantes partidários, é perigoso militante partidário, misturar militância partidária com sindical, perigoso é um meio de comunicação, apoiar a ditadura militar. Isso é que é perigoso. Perigoso é um meio de comunicação, agir como partido político, não sendo sincero e honesto, fingindo que é imparcial. Isso é que é perigoso. Nós temos muita honra de que diversos militantes do partido atuem em diversos sindicatos, mas isso não quer dizer que o partido interfira na luta sindical ou nas pautas sindicais para dizer o que tem que acontecer. Quem decide pelo sindicato de professores é a categoria, são os professores, são os funcionários, são eles que decidem o que fazem com o sindicato, são eles que decidem a forma de luta que terão. Não é partido A, B ou C, e lá tem vários, e ainda bem que tem, e tem diversos militantes que não têm partido e que também têm o direito. Essa tentativa podre, podre, de desqualificar uma luta tão importante, faz com que esse jornal não empregue uma única linha sobre a situação da educação. E os editores, os editores do jornal O Globo, podiam ter a preocupação de ler o próprio jornal O Globo, porque se lessem a coluna, o artigo da Cora Ronay, que termina o seu belíssimo artigo, no mesmo jornal, dizendo o seguinte, um país que trata os seus professores a cacetadas balas de borracha e spray de pimenta, é um país que despreza o seu futuro. A Indonésia, que nos aguarde no próximo ranking do Pearson, ninguém tasca o nosso último lugar, porque o Brasil ficou em penúltimo nessa pesquisa citada. É inadmissível, é inadmissível a postura do jornal O Globo tentando desqualificar o sindicato dos professores e a luta dos professores, comprando... E agora eu já tenho dúvidas se é o jornal O Globo que compra a ideia do prefeito ou se é o prefeito que compra a ideia do jornal O Globo. Eu já tenho dúvida de quem orienta quem nessa tentativa torpe de podres poderes que é irresponsável, que é irresponsável, irresponsável inclusive com os seus profissionais do próprio jornal. Ontem, eu conversei com vários repórteres do jornal O Globo que estavam envergonhados, envergonhados com o que o jornal tinha publicado, que não aprofundava o debate da educação, que não citava o que tinha acontecido, que omitia o que tinha de mais importante, que falsificava uma lógica para tentar desqualificar a luta tão importante dos educadores. Vários jornalistas do próprio Globo estavam envergonhados com a linha editorial do jornal. Não eram poucos com quem conversei. Não eram poucos. E nesse sentido, eu lamento, porque são esses profissionais que depois vão às ruas e são rechaçados pelas manifestações. Infelizmente, infelizmente, e eu não concordo, porque aquele profissional, ele não é responsável pela linha editorial. E diante dos monopólios que estão colocados, não é simples deixar de trabalhar no jornal para trabalhar no veículo alternativo, porque muitas vezes não conseguem. E a relação deles ali é de trabalho. E muitas vezes um trabalho honesto, digno, que são pessoas dignas e honestas, e que não merecem ser rechaçados por a linha editorial podre e covarde de um determinado jornal, que insiste. Não adianta pedir desculpas pelo que fez na ditadura se os seus métodos não mudaram, não se alteraram, porque é o que continuam fazendo. Pois não, deputado Paulo Ramos? Uma das características dos fascistas consiste em atribuir aos outros aquilo que eles fazem. O jornal O Globo, o Sistema Globo, se transformou num partido político para eleger Collor de Mello presidente da República em 1989. Tenho feito alguns pronunciamentos, digo, não era o PRN, Partido da Reconstrução Nacional, era o PRM, Partido do Roberto Marinho. O Sistema Globo não só apoiou a ditadura, como cresceu, enriqueceu os seus dirigentes. O Sistema Globo tem compromissos com a ditadura para benefício pessoal. A holding Globopar fez com que um gigante empresarial também passasse a existir. Portanto, a população já sabe distinguir, já conhece o Sistema Globo. E quando o Sistema Globo tenta desacreditar um sindicato como o CEP, o Sistema Globo está colocando mais ainda em risco os seus próprios profissionais. A rejeição nas ruas aos símbolos da Globo, a rejeição não é só do CEP, a rejeição é de todos aqueles que se mobilizam e se manifestam denunciando e reivindicando direitos, nesse caso específico, a educação pública de boa qualidade. Parabéns à Vossa Excelência pela abordagem, mas nós sabemos que os fascistas que dirigem o jornal do Globo e definem sua linha empresarial, a sua linha editorial, esses fascistas já são conhecidos. Obrigado, deputado. Para concluir, eu quero dizer, deputado, que tem muito respeito aos profissionais dos meios de comunicação. e lamento muito o que vem acontecendo quando muitos desses sofrem na rua o que não tem responsabilidade pelo que estão ali sofrendo. Agora, eu não vim aqui hoje, ou não era o meu objetivo, falar dos podres poderes. Eu vim aqui hoje para falar de alguém que representa a poesia, o sonho, a utopia e viveu os seus 54 anos com imensa dignidade. E dignidade, deputado, é algo que as pessoas não compram. Dignidade não se estabelece com conta bancária. Dignidade não se estabelece no seu CEP. Dignidade, cada um tem aquilo que a sua história constrói. E, nesse sentido, a história do Emílio é uma honra para todos nós que convivemos com ele. Emílio estará sempre presente nas nossas lutas e nos nossos sonhos. queiram ou não os podres poderes. Obrigado, presidente.